A Muita Gente No Mundo 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 A Muita Homura A Muita Gente No Mundo A Muita Gente No Mundo Um dia ao amanhecer Sejam sempre assim a alegria e o amor Nós que douravam te vão viver Que em toda a sua vida Portam felizes em paz Sempre unidos a Cristo Em tudo possam prosperar Que as desventuras da vida Não consigam a esse amor ofuscar Sempre unidos a Cristo Possam a Deus entre orar Tão lindos quanto o nascer do sol Um dia e um lindo dia ao amanhecer Sejam sempre assim a alegria e o amor O lar que douravam te vão viver 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 A cada instante está Persegue sempre a todos os filhos irmãos Procurando sempre o ser dotar Mas nessa árdua luta Mas nessa árdua luta a vitória é aberta E isso nós podemos afirmar por quê Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Quando tentando sobre o mar A fé e a confiança A fé e a confiança de faltura Pede logo o favor E logo o mestre E prontamente Jesus entrou O meu Jesus ainda é o mesmo E seu poder e seu amor jamais falhou E nessa árdua luta a vitória é aberta E isso eu convico Já é só o porquê Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Porque Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Porque Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Porque Quando Jesus voltar para enfim levar Todos os santos e Deus Seu esperança tem de um dia no além Sorrir e não chorar Porque no mundo por visto que existe aqui Lá não existirá Por isso vou cantando e sempre anunciando que vai voltar Para cumprir então tudo da exatidão Tudo que é feito é caro De um dia tudo mudar Para quem vive a chorar Sorrir e não machorar Porque no mundo por visto que existe aqui Lá não existirá Por isso meu irmão Não me determine não Mas vamos esperar Porque no mundo de então Temos sempre aflição Mas tudo aqui vai se dar É como a tempestade E o rio vem tarde E há muitos veem que é tarde Mas o mundo dorme Nós vamos sempre sorrir E nunca mais chorar 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 Um pouco de fermento Levé da toda mata Foi uma advertência Foi uma advertência Ele fez o Senhor E se ele a diverte É porque ele ama A todo o que confeta O mundo já deixou Porque todo o trabalho Aqui realizado Passará pela prova Do povo provador E se o seu trabalho E se o seu trabalho For inabilitado Sofrerá O seu cimento Do povo provador Por isso meu irmão Encare esta jornada Andando em temor Na grande escalada Lembrando-se de Cristo E de Tua palavra E de Tua palavra O povo de fermento Levé da toda mata Por que para entrar Na cidade divina Tem que antes viver Na santa disciplina Que o livro dos livros De Cristo nos ensina E também os pastores Que ao mundo examinam Porque quem ama a vida De onde Jesus está Tem que deixar o mundo Para ali chegar Por isso meu irmão Encare esta jornada Andando em temor Na grande escalada Lembrando-se de Cristo E de Tua palavra O povo de fermento Levé da toda mata E de Tua palavra O povo de fermento E de Tua palavra O povo de fermento E de Tua palavra O povo de fermento O povo de fermento O povo de fermento E de Tua palavra O povo de fermento O povo de fermento A terra O povo de fermento O povo de fermento Então fala, se há muitos que sofrem, por não a conhecerem, a dor amém me dá. Eu falarei, sim, Senhor, a verdade do amor que em Ti está. Eu falarei, sim, Senhor, a verdade do amor que em Ti está. E pra falar a verdade, é preciso coragem e perpiente fiel. E viver no amor que Jesus outorgou ao desterno do céu. E com o mesmo amor, também muito perdoe, deve-se então falar. A quem vive a sofrer, de a quem viver, sempre com Ti está. Eu falarei, sim, Senhor, a verdade do amor que em Ti está. Eu falarei, sim, Senhor, a verdade do amor que em Ti está. Eu falarei, sim, Senhor, a verdade do amor que em Ti está. Eu falarei, sim, Senhor. Eu falarei, sim, Senhor, a verdade do amor que em Ti está. Voltaremos com o Mestre Jesus Cristo Para o homem do total me condenar E depois do juízo realidade O teu reino o Senhor proclamará Trono conquistado por tua morte Lá na cruz eternamente Chega o truque e dará E no reino te verei Cantando Foi ministro que meu Mestre eu terei Para sempre com os santos e os arcanjos Orra e glória Ao meu jantú Tributarei E no reino te verei 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 Ali não existirão Ali não existirão A catrata-se Custadora Dessa vista E no reino te verei E no reino te verei E este ano E no reino te idee E do rino te verei E no reino te verei E no reino viverei sempre cantando Todo litro do meu mestre eu serei Para todos com o cano e o arcanjo Orra e glória ao meu Jesus E lutarei Na estrada da vida Muita gente está a andar Muito alegre e feliz a torrir Se Jesus não quer ouvir falar Sem saber que a vida aqui Se Jesus em perigo está Mas amigo te falo Se andando assim O teu alvo não vai alcançar Porque numa bifurcação Termina-se a tranquilidade Porque grande observação Precisa se ver na verdade Para não se atrofiar Porque passa em velocidade Ou não tomar o errado Ficar então conturbado Para andar na estrada Da vida aqui É preciso saber como andar Porque quando estamos contente Ao rir O perigo O perigo Bem perto É tal Porque Numa bifurcação Termina-se a tranquilidade Termina-se a tranquilidade Porque Pra não se atrofiar Não se atrofiar Com que passa em velocidade Ou não tomar o errado É difícil A vida É incrível A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL